Eu não poderia deixar de dar oportunidade de convidar vocês, estamos vindo aqui no congresso de vocês, eu falei com o Roberto, semana que vem o nosso congresso, está o Maduco, viu? 60 anos, jubileu do diavante, 60 anos da nossa Maduco. E nós vamos fazer uma festa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, queremos a presença de vocês, a nossa vizinha mais perto aqui, ligada a nossa convenção, será lá no ginásio do Sabiazinho, bem próximo ali do estádio Parque do Sabiá, e vocês são nossos convidados, dia 2 até o dia 5 de março, às 18 horas, todos os dias às 18 horas, lá no ginásio do Sabiazinho, vocês são nossos convidados especiais, tá bom? E a igreja também, claro, dá vontade de conversar conosco na semana que vem, muito obrigado, Deus abençoe.